Safado aqui, olha o Alibaba aqui, olha o Alibaba A tarde de hoje também aqui, olha o safado aqui, mostra o safado aí A gente sabe que não tem aquele olhar de maluco, maluco? Esse aí não rasga dinheiro não, ele toma dinheiro Ah, mostra também o correio que traz as três fotos Aliás, essas imagens nós mostramos ontem à noite, ontem ao meio-dia, em absoluta primeira mão O momento do flagrante, todos os jornais hoje Bota a imagem aí, a imagem que o povo quer ver Aí estão as imagens O que é que ele fazia? Ele inventava notícias falsas de muitos empresários A tarde, inclusive, traz uma matéria hoje Dizendo que ele exigiu cinco milhões Cinco milhões Está aqui, olha Vamos ler aqui a tarde E o pessoal Pensa que é coisa nossa aqui, olha João Andrade Neto, blogueiro do site Pura Política, que agora é pura extorsão Preso anteontem por extorsão Chegou a pedir cinco milhões aos empresários Francisco Bastos e Carlos Seabra Suarela Está aqui Uma de surra Aí ele ameaçava Tirava foto das propriedades alheias Invasão de privacidade Inventava Botou a mulher de um prefeito aí com chifre na cabeça Botou a foto do prefeito com a sobrinha E chamou a esposa do prefeito de corna Apatife Como é que deixa um homem desse solto? Aí são as imagens da hora que estavam contando o dinheiro Esse que está contando o dinheiro é um funcionário dele Esse é da polícia, que já estava contando ali Ali o flagrante já tinha sido dado Ai, não quis ser algemado, não Não quis ser algemado, não Agora a polícia, o civil de inteligência Pegou as notas do empresário Marcou todas elas Porque o código penal brasileiro é assim Você só pode prender alguém em flagrante delito E aí está o flagrante delito O cara foi pego com a boca na botija Com a mão na grana Não é jornalista, nunca foi Não tem curso superior A justiça Tem os colegas 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 Aí, eles tinham a colega da gente Graças a Deus Eu não tenho colega ladrão Eu não tenho colega ladrão Jornalismo não é isso não, viu Quero parabenizar de novo o governo A Secretaria da Segurança Pública Que lugar desses canalhas é na cadeia Pronto Já voltei aí, não já? Ô Adelson, eu queria, inclusive Que você pegasse o microfone Quem é que vai falar aqui hoje? Porque o estúdio está lotado Super lotado O senhor que vai falar, meu amigo? É o senhor que vai falar? Aqui, Varela O pessoal já está aqui Da Ilha dos Frades Você quer falar agora com o pessoal? Daqui a pouco Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho, tá bom? A pressão vai subir Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho, tá bom? Eu tô... É tanta... Por que eu tô perguntando Se o presidente assiste televisão? Ali em Vitória da Conquista O cara pegou... Tapetinga, né? A mulher traiu ele Ele matou a menina A filha E depois se matou E a mulher continua com o outro Um absurdo Esse aqui, atenção Acusado de tentar matar É ex-companheira No bairro da Fazenda Grande 2 Esse se apresentou à polícia Bota aí no ar o Paulo Lavinsky Alexandro Silva de Jesus Se apresentou na 13ª Delegacia Acompanhado de um advogado De acordo com o delegado Que investiga o caso Alexandro assumiu o crime E tentou se justificar Durante o depoimento Ele alega Que já tinha um relacionamento Com a vítima Há alguns anos E que pegou ela Em flagrante Com uma outra pessoa Mantendo relação sexual Coincidentemente também Ele alega Que em cima da penteadeira Avistou uma arma E que pegou essa arma E efetuou vários disparos O local do crime Permanece fechado Cláudia Oliveira Conceição dos Santos Havia se mudado Para o imóvel Um dia antes Do ex-namorado Tentar matá-la Com um tiro no pescoço O crime aconteceu Na última sexta-feira No bairro de Fazenda Grande 2 De acordo com a irmã de Cláudia A versão apresentada Pelo acusado Não é verdadeira Isso é vergonhoso Cada um nessa hora Vai falar o que quer Principalmente ele Que quer se defender De qualquer forma Mas o que a família quer É que a justiça Seja feita A justiça tem que ser feita Ele não tinha mais nada Com ela E ela não estava com ninguém No momento do crime A prima da vítima Também confirmou Que Cláudia Vinha sendo perseguida E ameaçada Por Alexandre Ele ameaçava O patrão dela sabe Várias testemunhas aqui Amigas Colegas dela de trabalho Eu como eu vi Minha tia como vi Então a gente quer só justiça Somente isso Justiça Que a gente quer Cláudia Oliveira Conceição Continua internada Aqui no HGE O último boletim médico Apresentado Não foi muito animador Cláudia Retornou para a UTI De onde havia saído No último fim de semana Após uma cirurgia De acordo com os médicos O estado dela É grave Valeu Paulo Agora atenção hein Hoje eu quero saber Qual é a palavra chave Cadê você Adelson? Ok Varelão 99653011 Esse é o número hein Liga pra cá agora 99653011 As letrinhas aparecem agora No seu vídeo Formando que palavra hein Formando que palavra Agora 99653011 T-R-O-R-C-O-E T-R-O-R-C-O-E Aí tá fácil Tá fácil Tão digaibar Peraí Peraí Adelson Esse C aí tem cedilha não né? Não Ah porque eu fiz aqui um negócio Mas não Se ele não tem Sem cedilha Sem cedilha Sem cedilha Exatamente Como tá aí Que palavra é essa? 99653011 Josélia ganhou ontem Varela Josélia de onde? Do Garcia Eu dei uma dica pra ela Ela Eu disse que no almoço todo dia tem Vai uma compota na minha mesa lá E ela E ela foi na compota e ganhou Ganhou quanto Adelson? Ganhou quanto? 400 reais Que beleza Ela levou o cartãozinho dela É bom a gente mostrar esse cartão mais uma vez Mostra aí Chega mais perto É o seguinte As pessoas que ganham aqui agora Recebem o cartão Visa Aí ele tem 400 reais Não é isso? Pra chegar em qualquer armazém Qualquer mercado Qualquer loja Fazer as compras Tá bom? Que beleza Deus abençoe Parabéns hein Valeu? Tá bom? Então repete a palavra-chave de hoje Adelson Ok Varelão 99653011 99653011 Você viu aí Josélia ganhou 400 reais Já tá levando o cartão pra casa Faço mesmo 99653011 Que palavra é essa que aparece aí T-R-O-R-C-O-E T-R-O-R-C-O-E Que palavra é essa aí Rapaz, vocês falam Meu amigo ainda falta falar da mala ainda A mala do bocão A mala do bocão 99653011 também 99653011 A Bahia inteira ligando para o balanço geral Ô, senhor meu Celestino Chega Por favor Ô, Lúzib Pera aí, viu? Ó aqui, ó Esse cara aqui, ó Tomou o chifre da mulher Pegou a criancinha Filha Essa criança Inocente, ó Levou a filha O nome dele é Marcos Tardeu dos Reis Pegou, fez sorvete com chumbinho E tomou com a filha Morreu ela E morreu ele E a companheira dele Ficou com o outro Abriram a porta do hospício Abriram a porta do hospício Quer dizer Matou a criança E a mulher dele agora tá curtindo a vida com o outro E ele se matou Que morrisse desgraçada Viu?